Olá a todos! Hoje nós iremos aprender o ritmo blues no violão. Ele é executado da seguinte forma. Uma batida para baixo com o polegar. Depois, duas batidas para cima com o indicador. Uma para baixo com o polegar novamente. E depois, uma batida para baixo com o polegar de novo. Uma batida para cima com o indicador. E mais uma batida para baixo com o polegar. A execução completa fica dessa forma. Com a palheta da mesma forma. Um pouco mais devagar. Normal. Normal. Beleza? Então essa é a forma de executar o ritmo blues no violão Se você gostou do vídeo, deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva E é isso aí galera